Vou até recapitular isso primeiro pra deixar bem claro, galera. Qual é a intenção, qual é a vibe, tipo, valeu, você tem que definir se o seu beat vai ser um beat dark, se o seu beat vai ser um beat feliz, se o seu beat vai ser um beat agitado ou um pouquinho mais calmo, tá ligado? Você tem que definir tudo isso, sacou? Se vai ser um beat de pista ou se vai ser um beat que vai ter uma, sei lá, que vai ser um pouco mais experimental, vamos supor assim, tá ligado? Você precisa definir isso tudo pra, assim, você ter, você saber exatamente onde que você quer ir. Não é exatamente, mas você saber mais ou menos onde você quer ir. É, mas se você tiver mais ou menos uma referência de onde você vai ir, ou seja, uma referência de como você quer um beat, tipo, na sua cabeça, tipo, não exatamente uma melodia na sua cabeça que você vai transcrever aqui pra conta, não. Tô falando de vibe, tá ligado? Você definir a vibe, que assim você vai justamente saber onde que você vai, poxa, vou fazer tal melodia dessa forma aqui, porque eu sei que vai encaixar com essa vibe. Vou pegar esse Hero 8 aqui, porque vai encaixar com essa vibe. Ah, vou fazer um beat mais agressivo? Vou pegar um Hero 8 mais agressivo, tá ligado? Um Hero 8 mais distorcido, vou fazer uma melodia que dá uma cara de agressividade, tá ligado? Uma parada mais pra galera bater cabeça na pista, tá ligado? Na pista, eu digo, no show, tá ligado? Então, é basicamente isso que você tem que tá, velho, sacou? Esse é o Mindset, beleza, rapaziada? Tô tipo, coach aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.